E aí, tudo bem? Então, eu sou Daniel Oliveira, professor de matemática do sétimo ano e vamos para mais uma aula sobre figuras espaciais. O objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda sobre geometria, se aprofundando no conhecimento de figuras espaciais. Roteiro. Sólidos geométricos e corpos redondos. Temos aqui, a gente sabe que as figuras planas são círculo, triângulo, quadrado, vários quadriláteros que existem. Agora, quando essa figura é uma figura não plana, ou seja, ela é tridimensional, ela recebe o nome também de figuras espaciais, ou sólidos geométricos. Temos aqui alguns sólidos geométricos. O cilindro, o cone, a esfera. Uma bola de futebol, por exemplo, não é um círculo. Ela é uma esfera. Um cubo, que nem um dadinho que você joga. Não é um quadrado. Aquilo ali é um cubo. Quadrado é a forma dele plana, mas ele é um cubo. Tem um paralelopípedo, que é tipo um retângulo tridimensional. Tem umas pirâmides, que pode ser de base quadrangular, ou base quadrada, ou base hexagonal, ou base triangular. Vai depender do formato da base. A figura plana que formar a base vai dar essa característica pirâmide. Pirâmide de base tal. E também temos os prismas. Aquilo ali é um prisma. Que é tipo um cilindro, só que com ponta. Entendeu? E ele também pode ser de base triangular, base octagonal, base hexagonal. Eles são como se fossem paralelopípedos em pé com base, em vez de ser um quadrado, ser outro. Como triângulos, octógonos, hexágonos, e aí por diante. E esses sólidos aqui, eles não rolam. É o chamado, em geral, sólidos geométricos, apesar de que todos serem. E tem os corpos redondos, que é especificamente esses corpos que possuem uma superfície não plana, ou seja, redonda. Nesse caso aqui, a esfera não tem nenhuma superfície plana. O cone só possui uma superfície plana e uma não plana. O cilindro possui duas superfícies planas, a base e a... As duas bases, base de cima, base de baixo. E possui a superfície não plana, que é o contornozinho. Temos aqui, novamente, paralelopípedos e pirâmide quadracular. E aqui, um prisma de base pentagonal, porque é um pentágono, ou seja, um polígono de cinco lados, que está formando a base. Temos aqui, como podemos ver, uma pirâmide irregular. Só estou mostrando para vocês, viu? A gente só vai ficar a se ater mais as figuras mais simples, como cilindro, cubo, cone, pirâmide e esfera. Aí tem também cone oblíquio, tem o cilindro oblíquio, tem o tetraedro, que é como é chamado, uma pirâmide de base triangular. Tem nomes que são sinônimos. Mas vamos ater aos sólidos geométricos. E para determinar a quantidade de vértices, arestas ou faces de um sólido qualquer, utilizamos a relação vértices mais faces vai ser igual a arestas mais 2. E essa relação aí é conhecida como a relação Euler. Então tá, o que é face? Face é sempre um lado do objeto. Temos as faces laterais e temos as faces que são chamadas bases, que ficam em cima ou embaixo. Arestas são essas linhazinhas que unem e vértices, como a gente já viu, é onde as retas se intersectam, tá? Ó, que tem um vértice. E os vértices são ligados por arestas, ligados e formados também por arestas. E tem sólidos que tem um vértice central, um vértice em cima, que são sólidos com ponta, né? Aí também tem os arestas, tem as faces laterais e tem a embaixo, que é chamada de base. Nesse caso aqui só tem uma base, aqui tem duas bases. Temos agora mais alguns tipos de sólidos geométricos, como esse aqui, octaedro, dodecaedro e cosaedro, o cubo. Tá, então depende da quantidade de faces, da quantidade de vértices, ele vai receber cada vez um nome diferente. Aqui podemos ver alguns pirâmides e alguns prismas de base triangular, aí como fica mais ou menos, base quadrangular, que no caso aqui é o paralelopípedo, como eu falei, base pentagonal e base hexagonal. Temos, como eu falei, os copos redondos, que os principais que a gente vai nos ater é a esfera, o cone e o cilindro. Temos aqui, com os elementos de alguns corpos redondos, temos a altura, que é a distância entre a base e o vértice, como a gente pode ver também, nesse caso aqui é entre uma base e outra, e na pirâmide e na esfera, é no caso a altura dela vai ser o diâmetro. Temos esse eixo, que divide ele no meio, do mesmo modo ali o eixo. Temos, deixa eu ver, a base. E essa geratriz, Daniel, o que é essa geratriz? Não se preocupe muito com geratriz não, mas geratriz só é essa linha de fora que delimita a essa parte não plana do corpo redondo, tá? E a altura, geralmente, é representada pela letra H minúscula, que significa, em inglês, altura. Só que essa palavra em inglês começa com H. Então, começa com... Então, sempre que tiver H, você já sabe, aqui é a altura. O vai ser sempre a origem, como a gente pode ver ali, a origem das circunferências. Vamos seguir adiante. Aqui, para acertei a vida de vocês, vamos ver algumas planificações, para você ter ideia, mais ou menos, de como planifica as coisas. A esfera é a única que não vai planificar, não, que não dá. Entendeu? Mas, como fica ali a planificação de um cone? É como a gente cortasse lá atrás, cortasse a base, planificado ele fica assim. O cubo também está para planificar, fica... fica tipo uma cruz, o cubo. Cilindro, como a gente pode ver, cortou a base de cima, cortou a base de baixo, cortou atrás, planificou, ficou assim. E, como a gente pode ver aqui, mais algumas características da esfera. Aqui, a principal característica da esfera é o raio. Não sei se atendo a isso, pronto, está tudo certo. Está vendo do diâmetro também. Aí tem a superfície esférica, tem o centro da esfera, centro e raio, é importante saber isso da esfera. E, consequentemente, o diâmetro. E temos a figura geradora, ou a geratriz da esfera, que é essa parte de fora que envolve ela. Conclusão. Nesta aula, aprendemos os sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais, figuras geométricas tridimensionais, e os corpos redondos, que dentro dos sólidos geométricos, são especificamente aquelas figuras que possuem uma ou mais superfícies não planas. que são os principais, já falei, são esses aqui de cima, como já falei, e os principais sólidos geométricos, sem ser os corpos redondos, são esses aqui de baixo, que é o cubo, aí tem o paralepido também que não está aqui, os prismas, e as pirâmides que estão aqui, no caso de base triangular e base quadrangular. Então, essas aqui foram as nossas referências. E o caderno futuro de matemática do sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.